O SENHOR É O GRANDE REI DE TODA A TERRA O SENHOR É O GRANDE REI DE TODA A TERRA O SENHOR É O GRANDE REI DE TODA A TERRA O Senhor é o grande Rei de toda a terra Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra Os povos sujeitou-o ao nosso julgo e colocou-o numa nações aos nossos pés Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem amado O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra Por entre aclamações, Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Salmodeai ao nosso Deus, ao som da harpa Salmodeai ao som da harpa, ao nosso Rei O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra